E aí, Klaus e Haldi. Roberto não voltou. Mas o nosso personagem está longe, então vai nessa. Klaus e Haldi, o que é que vocês querem perguntar, querem fazer? Eu queria... Peçar entre si e depois dizer o que vão fazer. Eu me viro para o Haldir e falo... Talvez nós vivêssemos ir mais na fonte das informações. Será que aqui tem alguma espécie de prefeitura ou onde guardem seus registros? Aí eu viro para o morador de rua e falo... Sabe onde fica a prefeitura ou o cartório daqui? Prefeitura? Ah, não temos isso aqui. Existe alguma coisa que se armazena os documentos sobre pessoas que morreram, nasceram? Bom... Eu acho que talvez o magistrado da cidade... Onde fica? Bom, você deve ir à estrada principal ao outro lado da cidade. E após a igreja, você vai continuar subindo? Igreja? Eu acredito que eu vou dar uma passada antes na igreja. Porque talvez, como é uma criatura, talvez o padre saiba de alguma coisa. Padre, né? Tipo, eu não sei exatamente se é um padre. Sacerdote, melhor falar. Talvez o sacerdote saiba de algo. Ok. Mais uma vez, obrigado. Eu viro para o morador. Onde é que está a igreja? Solta um pinzinho aí para poder ver. Ok. A gente se desloca até lá. Sempre olhando aos arredores. Escutando uns papeados. Se alguém fala alguma coisa. Até aqui. Tu vai andando, Klaus. Até que você chega diante de uma estrutura. Aparentemente possui um primeiro andar. Tem porta dupla. E há diversos vitrais ao redor dela. Fechada, aberta a porta. Está entreaberta. Uma das portas da porta dupla está fechada, enquanto a outra está aberta. É bastante escura do lado de dentro. Ao menos, olhando do lado de fora, é o que se dá para distinguir. Você vai descrever mais alguma coisa? Eu viro o outro vaginco junto comigo? Eu vou. Eu viro para ele e falo, fique aqui, um momento. Talvez eles não sejam tão receptivos, igual um morador de rua. Eu entrarei primeiro e chamo você logo em seguida. O que coisa é o seu guita, se precisar? Ok. Aí eu começo a empurrar a porta assim. Eu não sei se eu consigo passar sem ter que abrir a porta um pouco mais. Ok. Será que o Jonathan dormiu? Não, estou somente me concentrando. Seria engraçado. Eu entro, resumindo. E observo o que dá para ver agora que eu não estou sendo ofuscado pela luz de fora. Bom, do lado de dentro, o que você vai encontrar são ao menos sete fileiras de banco à frente. São bancos a quais cada um comportam de três a quatro pessoas. À frente, um pequeno púlpito de madeira, onde vemos os emblemas de dois raios se cruzando. A qual, com um teste de conhecimento de educação, você pode saber o significado com dificuldade 14 ou superior. É inteligência? Educação. Vamos lá, vamos lá. Está com o PDF do livro aberto? Não, mas eu tenho acesso a ele aqui, eu posso abrir. Vê, na página 207, há uma menção sobre a Igreja de Crive. Você pode ler em voz alta. Vê, na página 207, há uma menção sobre a Igreja de Crive. Vê, na página 207, há uma menção sobre a Igreja de Crive. Não possui o livro. E você, Hugo, possui o livro? Já achei. Qual a página mesmo? 207. Religião poderosa. Religiões. É só a partezinha que tem Igreja de Crive, né? Correto. Vou segurar o seu meu cote de ler um pouco mais. O culto de Crive é uma igreja do norte. É basicamente a adoração de um deus do céu ou do trovão. Os sacerdotes de Crive tendiam a ser moralistas e faziam muitas advertências infelizes. Não, advertências. Infelizmente, alguns dos seus sacerdotes foram cooptados por reis. As mensagens desses sacerdotes centravam-se no direito divino dos reis e na eficácia de dar grandes contribuições à Igreja. Isso não os favoreceu em seus rebanhos. Eles, então, fizeram a infelicidade de ir para Novigrade e proclamar que o fogo eterno foi resultado de Crive visitando Novigrade. 100 anos atrás, quando o culto do fogo eterno era uma fé pequena e pouco tolerante, tudo bem. Mas, à medida que o culto cresceu e se tornou mais marcial e mais intolerante, está conquistando os seguidores de Crive que vêm em seu poder e expansão como um sinal de que ele é mais abençoado, entre aspas. Bom, é o que tu sabe sobre essa Igreja em si, sobre o culto de Crive. Klaus, aparentemente não há ninguém aí dentro. O ambiente, como eu havia dito, é bastante mal iluminado. Ele tem, somente à frente ali, próximo ao cúlpito, um suporte para velas, onde tem aquelas escalinhas de velas acesas. A maioria delas já estão no fim de sua vida útil. Mas, há duas ali ainda acesas, com sua chama trêmula, fraquejante e dançante. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Tá, eu vou preparar uma vela, acendê-la em uma das velas que já estão fracas e colocar na minha lanterna sinalizadora, para iluminar o caminho. Não tá escuro ao ponto de você precisar de uma lanterna. Ah, ok, tá bom. Então, eu falo um pouco mais alto. Olá? Em busca da resposta de alguém. A resposta te vem em forma de passos. Logo, você está vendo um homem alto, um pouco rechuchudo, sem barba, com cabelos guisados e um oclinho sobre o nariz arredondado. Trajava uma túnica branca e diz Ora, seja bem-vindo. Em que podemos ajudá-lo? Está de manhã, né? Aham. Bom dia. Imagino que seja o sacerdote responsável por essa igreja. Eu venho buscando informações sobre esses boatos de uma criatura. Se você não ouviu nada, se você não pode saber algo que seja útil. Nós fomos contratados pelo senhor dessas terras e... Estamos buscando informações que possam vir a ser úteis. Bom... Que tipo de informação o senhor busca aqui? Pessoas falam sobre maldições, coisas do tipo. Você tem alguma suspeita de seu credo? Bom, eu ouço minha comunidade e elas acreditam em mim de modo que guardarei seus segredos ao túmulo. Eu ouço minha comunidade e elas acreditam em mim de modo que guardarei seus segredos ao túmulo. Eu faço a maior parte do meu dia aqui dentro, transcrevendo pequenos pergaminhos, copiando, multiplicando, fazendo mais e mais cópias. Para que nós possamos espalhar a palavra e o amor de Clive por todos os reinos uma outra vez. Algum dos seus membros já foram mortos por essa criatura? Alguns? Na realidade, como o único tempo da região, quase a cidade inteira são meus frequentantes. Então, não posso dizer que não houve. Entendo. Sobre essas pessoas que morreram, você não pode contar nada? Se estavam estranhos nos últimos dias? Se... Deixem-me ver. Sua fé? Não havia nada estranho. Olha... Nada. De fato, nada estranho. Apenas... Os pecados de sempre e os costumes de sempre. Eu quero rolar reputação. Como é uma igreja que visa muito dinheiro, lucro, talvez se ele souber que eu sou de família rica, ele afrouxe um pouco mais a língua. Não me recordo disso na descrição da religião, mas tudo bem. Bem aqui, sim. Favoreceu os reis, tipo... Não favoreceu o seu rebanho, favoreceu... Grandes contribuições à igreja. Isso é dinheiro. É diferente. Não é, não. Um rei, ele tem o poder de te matar. Isso não é uma contribuição. Estar ao lado de um rei não significa só dinheiro. É poder, é influência. São recursos. Pronto, tudo isso uma família rica pode ter também. Não discordo. Tá, vou rolar reputação aqui. Onde é que fica? Perícia, reputação... Iniciativa, deve ser por aqui. Perícia de profissão, não. Equipamentos. Magia e efeito, deve ser aqui. Reputação, tu jogou naquela hora que tu apertou e tem o poder de chamar de... Lembra? Percedentes, achei. Bom, Cláudio... O que tu vai falar exatamente para que ele reconheça a tua família? Talvez você não tenha me reconhecido por essa baixa luminosidade do que está o templo, mas eu sou o Sr. Klaus, se faz ir. Talvez tenha ouvido falar da minha família e também sou cavaleiro, até certamente famoso. Talvez você queira ser um pouco mais operativo, afinal, uma mão lava a outra. Olha, meu jovem... Vamos só subentender o que você está tentando me dizer. Primeiramente, está propondo me subornar para que eu quebre o sigilo com meus fiéis? Claro que não. Você é um homem de Deus. Eu estou sugerindo uma contribuição. Não necessariamente monetária, talvez favores. Afinal, minha família é bem conhecida. E o que garante que sua família respeitará o acordado por você? Eu tenho certeza que o meu nome não vale essa informação a ponto de eu querer enganá-lo. Eu tenho certeza que o meu nome não vale essa informação a ponto de eu querer enganá-lo. Percepção, Ana? É. Pode. A dificuldade é 18. Vou gastar meu ponto de sorte. Eu tenho pouca coisa, mas vou não pensar. Contar com um crítico. É. Contar com um ou com um 10 é muito difícil, cara. Melhor do que nada. Se tiver 1% de chance, eu vou ter 99 de fé. Isso aí. Percepção humana, eu acho que é empatia, né? A prova é individual, mas tu vai em dupla dessa vez. Tu e Deus. Percepção humana. Uhum. Eu vou acrescentar o mundo de sorte aqui. O final já vai ficar bom. Nossa, baixíssimo. Ele estraiu com um passarinho no canto. Um passarinho pulando. Bom. Para você, ele continua falando a verdade. Bom. Então, acho que é isso. Você não teria acesso a... Os registros de quem morreu aqui, não teria? Bom. O registro, não. Mas... Eu tenho alguns documentos. Afinal de contas, como cuidar do cemitério, também é parte das funções dessa igreja. Eu mantenho... Um livro ata com o nome daqueles que morreram. Como eu suspeitava. Poderia dar uma olhada? Vemos isso. Deixa eu ver se eu acho. Me aguarde aqui. É um instante. O homem sai. Novamente, por uma daquelas portas laterais. Eu escuto o passo dele se tornando cada vez mais... Distante. Até que o som some. Enquanto isso, lá fora... Haldi, o que você estava fazendo? Hugo? Correu? Dá um sorriso. Não sei, Evi, mas eu estou... Tá irritado, Hugo. Os olhos bastante irritados hoje. Acho que foi por causa da ringwine na minha cara. Muito próxima. Aí, já foi? Beleza, fala aí. É... Hugo, o que você pretende fazer enquanto o Sir Klaus está do lado e dentro do templo? Acho que não tem muito o que fazer, né? Depende. A pessoa já foi na biblioteca... Que passam pelas ruas. Ah, bom. O ideal é você esperar ele voltar, né? Deixa eu ver se, como mestre, eu posso te ajudar. Escolhe aí, Pauloímpa. Tá. Faz um teste de dedução, Haldi. Dedução com dificuldade de 16. Pra combinar. E aí, já rodei. Haldi, você pondera por um tempo. Aguardando. Passa-se alguns minutos. Você se distrai com... A água do lago que... Forma pequenas ondinhas com o vento que sopra. Por um momento, a história que o mendigo havia contado voltou à tua mente. Mas, logo, a história se dispersa novamente. Você fica ali olhando pro lago, vendo... Seu próprio reflexo. Leve-se de atenção, é foda, tá ligado? Com certeza que não tem mais nada a fazer. Eu acho que sim. Raios. Raios. Isso é isso. Oi. Dá um som aí. Tem o meu... Passando. Meu, não é. Tá avocado? Provavelmente é o... Som do Hugo. Ah lá, é o Hugo. Só porque eu sou elfo, beleza. Tu escolhe uma das poucas aças que é discriminado no jogo? É isso. Não é. É. E ainda é leve. No jogo de videogame é pior. Se tu tivesse no jogo de videogame, você teria esfolado e ainda ia pra fogueira. O bruxo passa. Aí o pessoal... Aberração. Imagina um elfo. Não, não. O bruxo já é planta. Imagina um elfo. Isso com o mano não se fala, o mano se mata. Pois eu queimo rito. Eu sou ruim. Pô, será que fico criança pra minha deusa? Não, eu sou ruim. Beleza. Depois dessa, eu acho que o Rock Forte nem vai nem... Fazer arma de prata pra tu. Mas eu nem uso arma, porra. Eu sou mago. Infelizmente, eu não posso forçar isso. Se tiver uma arma dele, eu tenho que fazer. Se quiser imbuir, mas fecha a minha com pata. Eu tô topando também. Sou mago, não. Pra fazer magia nessa... Putar de faixa de prata, não. Se vira, boi. Com a magia. Não adeus, não. De verdade, eu sei quem são. Continuando. Raiz. Enquanto tu assistia, por algum tempo, os dois artesães ali, trabalhando sobre o aço, sobre a prata, derretendo material, banhando outro material, você via, assim, que a prata que vocês haviam conseguido não seriam suficientes pra todas as armas que vocês têm. Apenas três. E já haviam sido gastos duas porções. Restava mais uma. Pra tua sorte, Raiz. O... artesão, embora ele não fosse um bom ferreiro, ele era um ótimo alquimista. E possuía um acervo com ingredientes bastante favorável. Beleza. Ele te oferece alguns ingredientes dizendo que te cobraria pouquíssimo. Apenas o valor para a reposição. Deixa eu ver aqui. Posso falar aqui as as coisas que eu quero fazer? Você pode interpretar, tentar conseguir, é com você. Beleza. Eu apresento as fórmulas de andorinha e do gato, além dos ingredientes pra fazer bomba de pó de lua, e vejo se ele tem os ingredientes. Pra andorinha, ele possui agora pra bomba, ele não possui todos os os meios, não. Acho que falta Rebs. Rebs. se ele tiver pós-riqueniano, solução de mercúrio e enxofre, o resto tá de boa. E argila de rio, eu consigo do lago ali, do lago da cidade, e cera eu consigo de boa por aí. Ele possui? Vamos ver na sorte? Pá ou ímpar? Pá. Ímpar? Não, ele não possui enxofre. Ah, se ele não possui enxofre, então eu só vou nas poções mesmo. Mas, ele diz que até consegue se houver tempo. Tempo, eu não sei se a gente tem, né? mas se ele conseguir antes que eu precise, tá ótimo. Aí, eu posso fazer aqui o teste de alquimia? Pode sim, pode fazer o teste, pode descrever como fez. Beleza, dois testes. aproveitando da boa vontade do artesão, o Haas, com toda a experiência dele na arte da alquimia dos bruxos, ele mistura os ingredientes, mas é claro, demora, pelo menos pra cada poção, demora meia hora pra ser feito. Então, no total, ele demora uma hora ali pra fazer os dois. Tanto a ondoria quanto a poção do gato. Ele fica ali misturando. Se duvidar pros jogadores, tenta imaginar aquela aula de poção do Harry Potter, aí vocês vão imaginar como é que é o preparo Harry Potter assistir só os dois primeiros filmes, o resto eu ignorei. Mas futuramente eu vou dar uma chance aos livros. Ô, John, você tá mutado aí, não ouvi nada que você falou. Ainda bem, ainda bem. Falou mal de mim, né, desgraça? Aí, cara, jamais. Mal, não. nunca faria só isso. Qual são os N10? Os teus resultados eu já vi. Os dois são 16. Pronto. Tu vai conseguir fazer as duas poções, gastando o tempo necessário, claro. Tendo passar desse tempo e o grupo escolhendo de quem vai ser a última arma a ser banhada a prata. Ó, tô aqui pra ser banhada a prata, gente. Já foi a minha arma e já foi a do do Klaus. Mas o Klaus não usa duas espadas? Então, eu fiz em uma. Ô, Lucas, confia pra gente aí. Falta só o bruxo, mas ele já tem uma e uma arma do Agraófates. Então, eu vou fazer a faquinha do Agraófates, né? Faquinha não, fala direito, é bisturi. A faquinha. Vou fazer o bisturi do Agraófates. No caso, mestre, o Agraófates deixou alguma coisa, alguma arma dele comigo? Então, a gente tá trabalhando em cima da ideia em que quando vocês se separaram, foi deixada as armas com o ferreiro e eles foram vagar pra uma cidade, já que sabiam que durante o dia eles não iriam precisar. Perfeito, então, eu vou fazer agora o último teste com bisturi. E aqui, perícia de profeia. banho de prata e agora quebrou a arma gente ser você né Agraófates Deum galerinha E homenagem a Deum lembre de se inscrever torne-se membro compartilhe o vídeo dos seus amigos beleza? Dá essa moralzinha pro canal foi triste na loja da Deum tá tudo aí no primeiro comentário fixado é isso aí isso acontece tá então vamos lá no caso eu vou forjar deixa eu ver eu nem tenho eu tenho pra faquinha eu tenho pra faca como é o nome a fórmula deixa eu ver aqui porque no caso posso fazer uma outra arma fórmulas fórmulas ó tem uma pra daga eu posso criar uma daga não é um bisturi mas fiz só de uma madeira e de um ferro por mim eu vou usar ele em vocês mesmo quando vocês precisarem tu que sabe se tu quer uma daga no lugar do bisturi pra cuidar do teu ferimento é contigo aí eu não tenho fórmula de bisturi nem a pau aqui no diagrama apesar que eu tenho mais um que eu ainda não escolhi deixa forçadinha aí já utilizo como uma fórmula da daga como uma bisturi que deve ser uma menor ainda não deve ser nada diferente disso não aqui ritual criação diagrama de criação 130 o bisturi pode até ser menor mas arranca o olho de alguém da mesma maneira o raldique não diga mas o bisturi seria o que? um bistilete? então bisturi é como se fosse uma faca só que menor e mais afiada mas não tem o bisturi é isso que eu tô falando oi? tem o item bisturi não não tô de zoeira é então eu vou fazer com um bisturi porque aqui eu realmente eu não tô achando diagrama de bisturi armada inicial não acho que nem tem bisturi é a daga é só a daga vou fazer o bisturi então pra ele ok pode fazer o teste qual é o nd? é o mesmo nd que uma daga é 8 DC 8 tenho anotado aqui é só não tirar 1 pronto de novo né aí eu já faço ela de prata do início tá vai ser já uma daga pura de prata então aí Tyron pode ser até melhor Tyron torce aí Tyron torce aí vamos lá vamos lá vamos lá reza pra Gaalford original nada disso ai ai já vi que acertei 18 ó muito bom cara aí sim viu Tyron a sua arma tem mais um DCs de prata tá seu bisturi eu faço assim e na na daga como é a primeira arma de prata por comprado que eu tô fazendo eu deixo a assinatura bem pequenininha Rock Forger no caso dos DCs porque foi o DCs normal mais os 3 do 18 não é só mais um Lucas não seria 2 DCs se fosse 19 isso resultado ah é 16 eu tava pensando em 15 aí é o tom e nisso agora passa a vez eu vejo assim verifico o último bisturi feito isso aqui é um bisturi pego aqui tá com o meu nome e é a minha meu bisturi perfeito meu primeiro perfeito então vou guardá-lo bem eu pego na capinha de couro coloco e falo com um ferreiro o outro ferreiro tá John eu pego com ele é jovem ou melhor júnior né se eu gostei de ser chamado seu nome também eu agradeço bastante ter fornecido um espaço aqui e conseguir cumprir a primeira meta do dia afinal passei praticamente o dia inteiro aqui meio que atrapalhando um pouco eu falo isso modestamente mas eu sei que assim tá na cabeça do personagem que o cara aprendeu me vendo tá ligado na teoria ele pode colocar mais pontos em banho de prata ele pode colocar pontos ali aí eu falo agradeço por todo esse tempo e espaço que você me cedeu aqui e sobre o diagrama assim que voltarmos com vida e inteiros principalmente iremos tentar conseguir o diário do seu pai muito obrigado rock senhor rock sempre que precisar e estiver por essas bandas minha foja pode ser sua foja por alguns instantes perfeito podemos também trocar experiências espero ter conseguido passar alguma coisa a mais para o seu conhecimento de fato de adicionado algo aqui a você além de ter tomado somente seu tempo e espaço eu de fato aprendi uma coisa ou outra eu estive observando de perto que bom fico muito feliz mesmo e quanto a você jovem rás consegui fazer essas pações estava tão concentrado aqui que eu não percebi rás conseguiu fazer suas porções consegui talvez me ajude a matar o cavaleiro mas a pena é que eu não consegui fazer a a bomba pó de lua ela seria muito útil para a situação ok você falhou tentar fazer não não tem não tem ingrediente mais ingredientes podemos ir guardar essas armas e caçar esses ingredientes enquanto há tempo eu pergunto agora pergunto a John John quantas horas já se passaram visto que a adaga eu fiz do início a adaga são duas horas para se fazê-la passaram-se duas horas só com a adaga deixa eu ver os outros eu não sei dizer já era meio pronto o meu atualmente tu acredita que seja algo bem próximo das do meio dia algo assim então muito obrigado John então o que podemos fazer é o seguinte vamos voltar com as armas vai ser até bom vai ser até bom teste com essa minha nova arma com prata bem revestida vamos guardar dos nossos companheiros lá na mansão do Lorde comer alguma coisa afinal estou com muita fome trabalhei a manhã inteira e vamos procurar o que está faltando para fazer suas bombas partiu que bom que gostou da ideia mestre a gente vai até a casa se tiver alguma coisa interessante meio do caminho tipo meio do caminho Beto quando vocês estão saindo da oficina vocês escutam um grito que ecoa assim pela cidade ii deu rapaz alguém morreu a gente vai na base da curiosidade ao menos eu vou vamos nessa será que o cavaleiro está atacando no horário do almoço vai descer de noite quando vocês finalmente vão em direção eu estive mais acima mais ou menos a beirada do lago certo e nesse momento lá no centro do lago tem um pequeno barquinho flutuando balançando na água sobre o barquinho um homem baixinho com um chapéu de palha mordendo um pedaço de grama com uma de suas mãos para dentro da água escura daquele lago você vê que tem algumas pessoas se concentrando em volta do lago outras olhando por dentro através de suas janelas entreabertas e aparentemente o pescador no meio do lago pescou alguma coisa eu não sei se eu consigo identificar acho que isso é mais o papel do bruxo eu pergunto a Raj Raj você conseguiu consegue ver o que é aquilo ali identificar é isso que vamos ver posso falar aqui mestre consciência consciência cd 18 23 Raj tu acha que tu está vendo um braço um braço preso em rede preso em uma rede ele consegue identificar esse braço não na imagem você só consegue ver um braço braço desmembrado preso em rede o homem gritou ele está tentando assim se afastar do que sei o centro do lago é o humano o braço é o humano ele deixa seu barquinho aqui na parte de cima deixa eu ver certo estou vendo corre para dentro de sua casa e fecha a porta braço aí eu vou até lá faço o seguinte eu vou adiantar aqui guardar as armas e volto o mais breve possível mestre eu continuo seguindo o caminho para acelerar o passo acho que não está acelerando eu corro então eu corro até a mansão para guardar é um caminho um pouco longo enquanto tu está correndo tu Raj que foi correndo até a casa do homem as portas estão trancadas você escuta através da porta ele suplicando algo do tipo dizendo meu Deus meu Deus meu Deus ela não ela não ela não porque ela vai dar problema cara eu vou até a porta e começa a bater para ele me deixar entrar e ainda digo homem pelo amor pelo amor do que é mais sagrado abre essa porta agora você escuta um passo outro outro e uma voz questionando quem é você não reconheço a sua voz me deixe eu sou o bruxo contratado pelo Lord deixe-me ver o que está acontecendo o que está acontecendo não foi a peixe que trouxe em minha rede do fundo desse lago mas um braço um braço que eu tenho certeza a quem pertence essa marca de nascença é inengável a quem pertence esse braço pertence a hoje é só filho da mãe não e o meu personagem está correndo para adiantar porque tem que fazer essas coisas aí já começou mais outra mistério dentro do mistério atual mestre eu vou te achar e te dar uma surra eu juro que eu continuaria mas a luz forte da ringue ferrou meus olhos cara eu não estou conseguindo manter os abertos para a qualidade e não descanso a noite uma criança essa história não a criança minha está acordada aí está vendo prepara ela para a vida de universitário universitário é assim mesmo se não fala nem o tempo que eu estudava trabalhava fazia curso de inglês além de fazer negócios não tinha tempo para nada oxe até isso pô pensar que é fácil na vida rapaz gente eu gostei demais aqui do jogo hoje foi muito divertido foi top eu gostei menos a parte que o mestre cortou o braço o braço de quem desgraça quem sabe ainda eu sou ansioso mas ainda bem que eu consigo controlar isso para tipo chegar na próxima próxima live né próxima gravação né eu poder jogar e tipo ó aí eu vou descobrir o que é se não podia eu vou ficar sonhando com isso agora muito obrigado tá pior que eu então ah mano eu sou ansioso pra caralho eu geralmente controlo uma porra graça falta só uns 14 dias só né só assim aparentemente não é só eu que tô sofrendo com a ringue não o Gabriel também tá com os olhos bem apertados agora o meu notebook tem a luzinha da webcam né eu boto assim ó boto um papelzinho e boto com um grampo aí fica aqui já arranhou a parte de trás do notebook mas tô nem aí importa até minha visão o próximo passo é se perguntar pro pro sacerdote se tinha alguma alguma pessoa grávida lá uma mulher grávida eu vou eu vou botar como lembrete lembrete perguntar de quem é o braço tem que perguntar mesmo você não tem nem como me esquecer pô é literalmente a última coisa que aconteceu na situação é eu vou tomar um golpe d'água enquanto o Taylan chega e depois a gente faz a despedida beleza e eu continuando né a gente perguntou não tá aqui mas com certeza é a mulher grávida tá sem o braço eu vou perguntar ao sacerdote se alguma das seguidoras tava engraçado mano engraçado tipo assim até agora todas as vítimas foram decapitadas por que o braço? quem sabe? não é porque apodreceu pô aí ele arrancou o braço o corpo inteiro caiu na água ela foi empalada com o barpão é mas eu mas eu não sei dessa informação vocês vão ter que fazer falar pra mim depois mas aqui no off a gente tá teorizando bom voltando voltando tava ouvindo lá da cozinha foi massa o desfecho aham cadê o provavelmente deve ter caído caiu na cama como prometido acabei na hora correta foi hora de se despedir gente Beto começando por você opa pessoal vou ter aqui vocês novamente não se esqueçam de se inscrever aqui na D1RPG comprar um livro com a Lisa aqui vai ter o link aí na descrição e também uma coisa muito importante sigam também a Gameplay Retro arroba Gameplay Retro sem acento é tudo junto e sem acento Gameplay Retro 1 é só colocar isso na busca do YouTube que já vai aparecer logo de cara tá na descrição do vídeo o link perfeito fica mais fácil ainda isso aí mais fácil que isso não tem Gabriel sua vez muito obrigado por comparecer a sessão foi muito legal a sessão eu só acho que não devia ter acabado na parte que eu descobri que bom é aquela poxa vida maldita tu vai ter que bater lá no meio do lago pra tirar o resto pois é missão para um bruxo é agora ele é só pra bruxo né te contar o bruxo ficou a pior parte meu Deus por que eu consegui bruxo é a parte do bruxo que é sempre a pior então se vira se vira eu já arrumei a desculpa de não investigar isso de guardar as armas eu vou correr para a posição da corda eu espero que possa chegar pra ir nadando lá não espere não pra pegar o corpo vai tudo certinho ver o negócio o quanto mais fresco eu tiver é melhor então vai nessa vai estar por descendo lá no lago depende um lago friozinho um lago frio você cai em mim ressoa mantém um pouco ainda beleza então pessoal obrigado por assistirem né e é isso aí isso aí cara Lucas é com você já estou desmontado eu o Klaus me despeço de vocês e gostaria de agradecer a sessão foi bastante legal e os dados foram bem amigáveis na questão do banho das armas e até da alquimia só o berrinho na faca do Tyron mas tá bom é o de Mendes eu já esperava que ia dar ruim tinha que ter um pelo menos mas acabou dando bom depois acabou dando bom foi bem mais lindo valeu por acompanhar teve outro dado que não foi ruim foi na hora de ver a disponibilidade da receita pra bomba pode lua ajudou e é isso valeu por acompanhar pessoal e tchau isso aí cara antes de passar pra Thay que é o nosso anfitrião eu vou me despedir agradeço bastante por você ter nos assistido até aqui peço perdão pelos problemas técnicos que sempre acontecem aqui e ali mas a gente promete se esforçar um pouco mais fazer um pouco melhor trazer histórias ainda melhor pra que vocês possam crescer ainda mais esse canal então vejo vocês no próximo vídeo até lá tchau tchau é com você Thay beleza valeu mestre valeu jogadores jogo foi massa foi divertido sinto que a investigação andou mais um pouquinho foi bom não descobrimos nada mas pelo menos tem mais pista não é possível que a gente não vai descobrir nada em breve é isso aí gostei gostei tô gostando tá interessante galerinha que tá assistindo espero que vocês tenham gostado também lembrando like compartilha se inscreve dá uma moralzinha pro canal beleza estamos indo nessa desejamos bons jogos pra vocês seus amigos e até mais tchau alô pessoal seja membro do canal e receba recompensas de acordo com seu apoio seu nome nos vídeos produtos digitais produtos físicos participe de sorteios clique no seja membro e seja mais um aventureiro ou aventureira da D1 RPG tchau tchau